Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Militares brasileiros já estão no Oriente Médio para a missão real, saiba tudo agora! E se você curte as forças armadas e policiais do seu país? Alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal! Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! No último dia 4 de dezembro, ocorreu na sede do comando da Brigada Multinacional do Setor Leste, na missão interina das Nações Unidas no Líbano, a passagem de comando para a chegada do um novo contingente espanhol da Brigada Canarias, da qual um contingente militar brasileiro está inserido, através de uma parceria entre os exércitos do Brasil e da Espanha. Os militares brasileiros, quatro oficiais e três praças, inseridos nesta Brigada nas sessões de operações, inteligência, logística, comunicações e assuntos civis e de protocolo, assumiram suas funções e receberam as orientações dos militares brasileiros do contingente anterior. Desde o ano de 2014, militares brasileiros atuam junto ao Estado-Maior das Brigadas Espanholas no sul do Líbano, na missão da UNIFIL. A Espanha, com o apoio do Brasil, é responsável pelo setor leste do desdobramento terrestre da ONU no país e tem por missão precípua vigiar a cessação das hostilidades e o respeito à chamada da Linha Azul, linha limítrofe da fronteira entre o Líbano e Israel, além de apoiar o governo libanês na restauração de sua autoridade na área do sul do Líbano, área de escaramuças recorrentes entre o Hezbollah e as Forças de Defesa de Israel. A participação de militares brasileiros nas sessões de comando desta importante missão de paz da ONU, garante ao exército brasileiro a manter oficiais e praças com experiência de planejamento e comando em missões reais, o que facilitaria até mesmo um futuro envio de tropas para esta ou alguma outra missão de paz a serviço da ONU, o que é de interesse do atual governo brasileiro e das Forças Armadas do Brasil. É isso aí combatentes, comenta aqui embaixo se além de oficiais e praças nas sessões de comando, você acredita que o Brasil também deveria enviar tropas para essa missão no sul do Líbano? E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino, somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho